Bolsonaro arregão fugiu do xandão. É um covardão. E só esse versinho aí já vale o seu like e já clica então no botão de gostei. E alguns vão dizer que o Bolsonaro peitou o Alexandre de Moraes ao não comparecer para prestar o depoimento à Polícia Federal. Peitou nada. Peitou nada. Porque assim, só sendo muito bolsonarista, pra achar, pra acreditar que o Alexandre de Moraes não sabia que o Bolsonaro iria faltar ao depoimento. Era claro, era óbvio que o xandão sabia que o Bolsonaro iria faltar. Ele fez esse pedido, essa ordem ao Bolsonaro, sabendo do comportamento de Bolsonaro. A grande questão é, por que o xandão fez isso? Porque ele quis dar uma resposta à Advocacia Geral da União e também ao Bolsonaro. Porque esse inquérito começou a ocorrer depois que o Bolsonaro veio a público e fez declarações sobre uma investigação no TSE, uma investigação sigilosa sobre fraudes nas urnas eletrônicas. E ele utilizou isso para lançar dúvidas perante o processo eleitoral do nosso país. E aí começou toda uma investigação. O Bolsonaro vai prestar depoimento, eu não sei o que tem. E a AGU entrou com o recurso falando algumas coisas, que o Bolsonaro iria prestar depoimento, querendo ensinar o STF como fazer o trabalho dele. E o xandão não gostou. E tratou o Bolsonaro como se ele fosse um semi, um semi-criminoso. E esse pedido, ou essa ordem do xandão para que o Bolsonaro prestasse depoimentos, hoje, foi, claro, uma provocação do Alexandre de Moraes, que quis constranger o Bolsonaro e humilhar o presidente da República. A intenção do Alexandre de Moraes foi humilhar o Bolsonaro. Colocá-lo ali numa espécie de cercadinho, já que o Bolsonaro gosta tanto assim de cercadinho, e falou o seguinte, você é o investigado. Xandão tratou o Bolsonaro como se ele fosse um semi-criminoso. Olhem só o que o xandão falou no despacho dele. Não é o investigado que decidirá prévia e genericamente pela possibilidade ou não da realização de atos procedimentais ou processuais durante a investigação criminal ou a instrução processual penal. Ou seja, fiquem na sua, não são vocês que vão ditar isso, vocês não estão acima da lei, a lei que vai ditar. E se você tiver que prestar depoimento, você vai prestar. Ponta, acabou. Em uma república, o investigado, qualquer que seja ele, pode ser você, Bolsonaro, pode ser qualquer um, está normalmente sujeito ao alcance dos poderes compulsórios do Estado. e o que é lhe permitido, apenas escolher entre o direito de falar no momento adequado ou o direito do silêncio parcial ou total. Você pode prestar o depoimento ou você pode ficar em silêncio ou falar. Você escolhe, mas você não vai ditar como que eu tenho que fazer o meu trabalho. Foi um constrangimento. E era claro que o Xandão sabia, como eu falei no início do vídeo, que o Bolsonaro não iria prestar o depoimento. E o Bolsonaro não foi por dois motivos. Dois motivos até muito lógicos. O primeiro deles é todo o simbolismo que um presidente da república se dirigindo até a sede da Polícia Federal, com imprensa em volta, fotos, vídeos, é muito simbólico. E se o Bolsonaro entrar numa delegacia pra prestar o depoimento como se um criminoso fosse, como se um suspeito fosse. Pega mal. Simbolicamente é muito impactante ter uma foto, ter um vídeo do Bolsonaro entrando pra prestar o depoimento. Ele seria tratá-lo como se fosse um criminoso. Esse é o primeiro motivo. O segundo, é claro, é pra jogar pro gado. Porque como tem uns bobocas dizendo que o Bolsonaro peitou o Alexandre de Moraes. Ele não peitou. Mas ele não foi prestar o depoimento justamente para mostrar pro gado que, olha, eu não estou abaixando a minha cabeça para o Alexandre de Moraes. Eu não estou abaixando a minha cabeça pra ele. E ele é o alvo dos nossos ataques. Porque o Bolsonaro poderia aí prestar o depoimento e como o Xandão falou, ele poderia simplesmente ficar em silêncio. Mas ele não quis fazer isso. Porque há uma queda de braço, obviamente, aí. E como eu falei, o Xandão quis humilhar o Bolsonaro e o Bolsonaro foi humilhado. Porque a internet começou a fazer musiquinha, né? Como eu falei no começo do vídeo. Bolsonaro é regão, fugiu do Xandão. O Alexandre de Moraes conseguiu atingir o objetivo dele. Que era constranger o presidente da república e ele conseguiu constranger. Agora, a Advocacia Geral da União, a equipe jurídica do Bolsonaro vai recorrer da decisão do Alexandre de Moraes junto ao STF. Para que o Bolsonaro possa prestar esclarecimentos por escrito. Só que isso é muito difícil, pessoal. Porque vocês sabem que o Bolsonaro, ele não é muito lá alfabetizado, né? Ele vai começar a escrever umas palavras muito erradas, vai cometer erros de pontuação, se ele souber pegar uma caneta, né? Porque eu nunca vi Bolsonaro escrevendo nada. Às vezes que eu vi, ele fingiu. Eu não encontro aqui uma caneta, né? Não tem caneta aqui. Finge que isso aqui é uma caneta. Às vezes ele só aparece com a caneta assim, né? Ele nunca aparece escrevendo nada. E quando ele escreve alguma coisa, a gente não vê se ele terminou o texto ou não. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele é praticamente um semi-analfabeto. Ele sancionou, e ele falou, ele sancionou recentemente o orçamento de 2022 sem ler. Ele falou, não estou com cabeça para ler. Não é que ele não está com cabeça, porque ele não sabe ler, né? Obviamente. Bolsonaro não sabe ler. Ele deve assinar com a digital. Porque ele é um completo de um ignorante. E um... E ele... O Bolsonaro não é um ser muito letrado. Tanto que quando ele teve o primeiro arranca-rabo com o Xandão, lá na Independência do Brasil, no 7 de setembro do ano passado, tiveram que enfrentar um voo para o Michel Temer, vir de São Paulo até Brasília, para poder escrever a carta para o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não tem a capacidade de escrever absolutamente nada. Mas o Bolsonaro, ele foi humilhado. O objetivo do Xandão foi atingido, que era justamente constranger Bolsonaro e tratá-lo como se ele fosse um semi... Um semi-bandido. Um semi-criminoso. Mas nós sabemos que Bolsonaro, ele não é um semi-criminoso. Ele é, sim, um criminoso. E isso aqui é só a preparação que nós vamos ter a partir de 1º de janeiro de 2023, quando Bolsonaro deixar a presidência da República e essa avalanche processual começar a sufocar o presidente ou o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos com calma, porque tem sido muito divertido esse ano de 2022. Eu falei pra vocês que seria o pior ano da vida de Bolsonaro e, como eu falei, está sendo. Deixa aqui nos comentários o que você achou de tudo isso. Se inscreva aqui no canal, me siga no Instagram, canal Profileo, no Twitter, arroba Profileo Oficial. E aqui na descrição, você vai encontrar o link para o meu canal de lives. Todos os dias nós fazemos lives aqui no YouTube. Não perca as nossas lives que é o momento que você tem para interagir comigo.